Abertura 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 Hoje é minha morada, minha casinha Eu sou que de novo não tinha Ela brilhante a mais toda vez que eu Amém! É fácil não, hein? Enxuga esse rosto e vem com o corpo de Deus Vamos confessar a cadeira de calma Queira que vai melhorar Saudade vai tentar Até você tá indo bem Mas falta aqui pra mim também Lembra de quando eu ficar acordada Tentar desverão Só pra ganhar um beijo de boa noite Antes de dormir Daqui não é diferente Diferente, mas você não sente Você! Pega o pé! Pega esse rosto e vem com o corpo de Deus Obrigado.